Bom, então agora nessa aula vamos falar sobre os primeiros passos da linguagem de programação Java. Então depois da gente conhecer um pouquinho da parte introdutória, parte conceitual inicial do Java, vamos começar os primeiros passos, inclusive falando sobre instalação, configuração, um pouquinho sobre configuração e também o desenvolvimento de uma primeira aplicação em Java. Então vamos lá. Bom, a gente começa falando sobre as convenções do Java. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o Java é case sensitive. Então existe uma diferença entre uma variável que tenha letras minúsculas ou que tenha alguma ou todas as letras maiúsculas. Então são variáveis diferentes. Isso nós chamamos de case sensitive. Existem algumas convenções em Java que eu recomendo fortemente que vocês sigam. Essas convenções, elas são chamadas de boas práticas em programação. Por exemplo, nome de variáveis e métodos começam ou devem começar com letras minúsculas. Então toda variável começa com letra minúscula. Todo método que vocês vão entender o que é depois, começa com letra minúscula. Adote essa boa prática. Nomes de classe devem iniciar com letras maiúsculas. Mas se eu iniciar com letra minúscula não vai ter problema, vai funcionar. Só que não é uma boa prática. Existem alguns frameworks, e quem não conhece isso vai conhecer. Nós iremos utilizar um framework no nosso curso. Esses frameworks, às vezes, eles adotam esses padrões. Adotam essas boas práticas. Isso, às vezes, é amarrado dentro desses frameworks. Ele usufrui dessas boas práticas que vocês vão adotar nos programas de próprias classes. Que vocês forem desenvolver. Por isso é que é importante adotar as boas práticas. Nome composto. Utilizar letras maiúsculas para as iniciais das palavras. E letras maiúsculas para as constrárias. Isso aqui já é uma outra coisa, né? Primeiro vamos falar aqui de nome composto. Utilizar letras maiúsculas para as iniciais das palavras. Então, eu estou criando uma classe chamada cadastro cliente, por exemplo. Então, o C vai começar maiúsculo de cadastro e o C de cliente também. Então, a gente costuma dar essa característica aí. Depois vocês vão conhecer um outro conceitozinho chamado Campbell Case. A gente vai falar sobre isso lá no futuro. No decorrer das nossas aulas. As constantes devem sempre também começar com letras maiúsculas. Aqui está um primeiro exemplo de uma classe Java. Como eu falei com vocês, todo programa em Java, ele é conhecido como uma classe. Ele é, de fato, uma classe. Então, você vê que esse Alô Mundo aqui, ele adotou as boas práticas. Olha, o nome dessa classe, olha, é o nome composto. Alô Mundo. A primeira letra da primeira palavra Alô é com letra A maiúsculo. E o segundo com M maiúsculo. Alô Mundo. Isso aqui é uma classe. E essa classe aqui é uma classe executável. Porque ela possui o método main. Public static void main. A gente vai entender no decorrer das aulas tudo isso que a gente está escrevendo dentro dessa classe e dentro desses métodos. Por exemplo, esse main é um método principal. E toda classe que possui o método main é uma classe executável. Eu poderia ter uma classe somente de objetos. Ela não seria executável. Quer dizer, aquela classe não vai gerar um bytecode que eu posso executá-lo. Esse aqui não. Esse aqui eu posso executar. Então, se eu executar esse programa, ou essa classe, o objetivo vai ser fazer um print, ou seja, vai imprimir uma mensagem chamada Alô Mundo na saída padrão. Na saída padrão. E a saída padrão pode ser o que? A tela, pode ser uma impressora. É a saída padrão que você estiver utilizando. Só para vocês terem uma ideia de como é que é um programinha em Java. De uma classe em Java. Para você fazer com que essa classe funcione, você precisa instalar o Java. E aqui eu estou deixando para vocês o endereço para vocês fazerem o download sobre o Java. Acessando o link, vocês entram nessa página. E aqui a gente começa já a nos deparar com aqueles conceitos que a gente viu na aula anterior. Está vendo? Java SE, que representa o Java padrão, né? Standard, né? Standard Edition. Edição padrão Java. Aqui você tem o Java Development Kit, JDK, como eu também já falei na parte anterior. A gente começa já a nos deparar com essas siglas do Java. Então, acessando a página de instalação. E aí vocês vão descer até chegar a um ponto em que vocês vão achar o Java SE8. Está vendo, Java? Porque isso é o que me interessa. E aqui eu tenho todo esse conjunto aí para que a gente pode fazer o download, para a gente poder fazer a instalação. A gente vai descer até a parte em que a gente vai chegar no Windows X64. Eu, na minha máquina, eu tenho Windows 64 bits. Acredito que a maioria, né? Utilize 64 bits. Mas se alguém tiver com 32 bits, você encontra também instalação para isso. Embora hoje em dia a maioria das marcas trabalhe com 64 bits. E aí você desce até esse ponto, aí você vai encontrar lá essa disponibilidade para você baixar, no caso do Windows, essa versão, para você fazer essa instalação. E aí você vai baixar esse JDK aqui, ó. Esse JDK para o Windows X64. Você encontra também, olha, a instalação para outros sistemas operacionais, como Linux, MacOS, né? É só vocês navegarem nessa página. E aí você vai, uma vez que você selecionou lá o... No nosso caso aqui, né? Essa opção 64 bits para o Windows, né? Aí ele vai pedir para você aceitar os termos. E aí você vai e confirma, ó. Eu quero, de fato, baixar. Então, aqui ele vai indicar para você qual é a versão, que é o 8. E a indicação da release. Só para vocês terem, assim, uma ideia. Quando alguém instala uma versão, aquela versão tem toda uma característica. Uma release seria uma correção para aquela versão. Alguma coisa que o cara... Algum erro que ele verificou e agora ele está corrigindo por meio de uma outra release. É por isso que tem esses numerozinhos aqui, ó. Que se diferenciam, tá? Vocês vão precisar criar uma conta na Oracle. A Oracle, ela adquiriu o Java, né? Ela comprou o Java. Então, você tem que criar um usuário e uma senha. Então, crie um usuário e uma senha. É gratuito para você poder baixar gratuitamente a versão do Java. Uma vez que você baixou... Então, eu estou mostrando aqui já, ó. Eu baixei esse arquivo lá do site para a minha máquina. Então, aqui eu estou no meu Windows, né? Eu criei uma pasta instalar, criei uma pastinha Java e coloquei esse arquivo lá dentro. Aí eu clico com o botão direito. Essa é uma prática que eu faço e mando executar como administrador. Recomendo que vocês façam isso. Quem estiver utilizando o Windows 10, tá? Que eu acredito que seja a maioria, quem é usuário Windows, né? Aí você executa como administrador. E aí você segue em frente. Nessa primeira etapa, você simplesmente avança. Nesse ponto aqui, ele já pede para você fazer algumas configurações específicas, como, por exemplo, indicar qual é a pasta que você quer utilizar. Então, aqueles que trabalham com mais de uma unidade, com uma unidade D, por exemplo, pode ser que você queira alterar, né? Fazer uma alteração, né? Colocar a instalação em outra parte. Agora, quem estiver trabalhando na unidade C, eu recomendo que aceite essa sugestão que ele faz aqui, ó. Inclusive, olha, observem que ele já colocou aqui, ó, a instalação do JRE. Está vendo? Então, aqui eu estou definindo a instalação do JDK. Onde é que vai ficar o Java Development Kit. E aí eu vou fazer a instalação do JDK. Depois, olha, ele falou, eu vou instalar o JRE. Essa é aquela versão runtime, que eventualmente ele pede para atualizar na sua máquina. Então, você escolhe uma pasta. Você pode, inclusive, ter na sua máquina Java Runtimes diferentes. Você pode ter versões diferentes na sua máquina. E aí você configura aquela que você quer usar para um determinado objetivo, tá? Bom, aí você seleciona... Eu aqui estou aceitando as sugestões, estou sempre avançando. Finalmente, eu dou aqui um Close. Ele vai dizer para mim, ó, sua instalação foi um sucesso. Legal. Então, uma vez que ele já instalou, Beleza. Aí eu quero checar a instalação. Aí o que eu faço? Eu vou lá na pasta JDK, está vendo aquela pasta que ele instalou? Aqui eu entro no prompt do DOS. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu vou disponibilizar para vocês uma playlist que eu gravei, que é algumas ferramentas para vocês instalarem na máquina de vocês. Eu tenho uma ferramenta que eu utilizo como terminal, tá? Que eu recomendo vocês utilizarem. Agora, quem não quiser utilizar, tudo bem, não tem problema. Vocês podem usar ou o prompt do DOS, né? Quando você vai no iniciar, que você bota CMB, ó, que você pode executar como administrador. Ou então, o que eu acho mais recomendável, você utilizar o Windows PowerShell. Executá-lo como administrador. Ele tem algumas características, ele é bem melhor que o prompt do... Desculpem. Do DOS, eu recomendo utilizar o Windows PowerShell. Ou então, utilizar esse softwarezinho aqui que eu gosto, que é o Hiper. Que é um softwarezinho que eu gosto de instalar. Ele tem uma característica assim parecida com o Linux. Eu acho bem bacana, bem legal. Bom, então, o que vocês vão fazer? Usando um desses softwares, eu utilizei aqui o Hiper, eu vou até o prompt, tá vendo? Lá daquela pasta que eu instalei. Chegando nessa pasta aqui, então, quem tiver dificuldade nessa parte prática, depois vocês entram em contato, a gente pode trocar uma ideia, eu dou algumas sugestões, algumas recomendações. Ou até mesmo entre vocês, formando aí um grupo para vocês estudarem essa parte. Normalmente, você estuda isso aí na disciplina de sistemas operacionais. Beleza, então, para a gente poder checar aqui, só voltando aqui rapidinho, olha, lá naquela pasta, eu digitei aqui, java espaço menos version, ou java espaço traço version. Aí ele vai mostrar para mim qual a versão que foi instalada. Então, eu entrei no prompt e digitei java traço version. Então, ele mostrou, eu instalei a versão 1.8 release 0.301. Ok, o java está, beleza, está instalado na minha máquina. Legal. Bom, gente, eu agora vou começar a falar sobre o Eclipse, mas antes de entrar no Eclipse, vou dizer para vocês que lá no meu vídeo, eu tenho um vídeo, que eu vou, depois eu coloquei para vocês lá, que eu mostro como você configurar algumas variáveis de ambiente do Windows. quem trabalha com Linux é a mesma coisa, só que você configura de forma diferente. Eu mostro como fazer isso no Windows. Por quê? Porque se você entrar, por exemplo, no prompt do DOS, se eu chegar aqui, se eu fizer isso aqui, CMD, aí eu venho aqui, vou executar, vou abrir aqui um prompt, está vendo? Se eu colocar aqui, o Java, traço, version, olha só, aqui, ele mostrou para mim a versão, e eu não estou na pasta do Java, eu não estou nessa pasta aqui, de instalação, mas ele mostrou para mim, por quê? porque eu configurei nas minhas variáveis de ambiente para ele poder, quando eu digitar Java, ele sabe que ele tem que ir nesse caminho aqui. Então, eu ensino lá como configurar essas variáveis de ambiente no Windows. Vou indicar para vocês depois esse vídeo, para vocês fazerem essa mesma configuração no ambiente de vocês. Bom, mas quando você utiliza uma IDE, um ambiente integrado de desenvolvimento, é diferente. Por quê? Porque o próprio nome já diz, ele é um ambiente, então ele faz tudo para você. Quando você entra nesse ambiente, você digita o seu código, você compila o seu código, você executa o seu código, sem estar, sem ter que ficar lidando com o sistema operacional, com o prompt do sistema operacional. É por isso que é bacana trabalhar com uma IDE. É claro que à medida que você vai se desenvolvendo, você vai ter a necessidade de aprender a trabalhar sem a IDE. a executar uma aplicação sem a IDE. Mas até que você amadureça nesse ponto, é interessante você trabalhar com a IDE. Porque o objetivo imediato é que você aprenda a programar. E para aprender a programar, a IDE vai te auxiliar em muito. Então, por meio desse site aqui, você faz um download dessa ferramenta, desse ambiente integrado de desenvolvimento. você cai nesse site, cai nessa página. Olha, ele vai te disponibilizar aqui uma versão, uma versão estável para você baixar. Aqui é 2021-06. Só que aí eu vou dizer para vocês o seguinte, eu recomendo que vocês utilizem o Eclipse 2020-06, quer dizer, a versão 6-2020, porque até essa versão, nós trabalhamos com Java 8. E aí o Eclipse, a partir das versões posteriores, ele já te força a trabalhar em outra versão do Java. E como eu quero manter a versão 8, eu recomendo que vocês instalem o Eclipse nessa versão. Então, vocês vão descer nessa telinha aqui de instalação até chegar nesse ponto. Quando chegar nesse ponto, vocês baixam essa versão 2020-06. Certo? Então, essa é uma recomendação. Se vocês não fizerem assim, vocês vão ter que instalar uma outra versão do Java, diferente da 8. Tá? E agora, é só seguir em frente, né? No meu caso aqui, olha, eu vou escolher a versão Windows, né? Então, meu sistema operacional é o Windows, 64 bits. Então, eu clico lá, nessa opção, e baixo. Quando eu baixar, eu vou jogar lá para a minha máquina. Então, lá naquela mesma pasta do Java, eu coloquei lá o Eclipse também, a instalação do Eclipse. Existem outras maneiras de instalar o Eclipse. Agora, quem está no Windows, eu recomendo utilizar essa forma mais tradicional. mais recomendada, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Clicar com o botão direito, executar como administrador, e vamos ver, vamos instalar. Aí, vamos lá. Após iniciar a instalação, vocês devem selecionar essa opção. Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers. Gente, existem outras versões do Eclipse. Para vocês utilizarem o Eclipse, conforme aquilo que a gente vai trabalhar no Cusk, que diz respeito a aplicações web, necessariamente, vocês têm que instalar essa versão. está muito cuidado nisso aí. Tá? Porque, quando a gente for começar a desenvolver para a web, quem não instalar essa versão, não vai funcionar. Vai ter problema. Tá? Então, eu tive todo o cuidado de preparar esse material agora, recentemente, para a gente poder pegar sempre, estar atento a esses cuidados que a gente tem que ter lá no nosso desenvolvimento. Tá? Então, vocês selecionem essa opção. A partir daí, é seguir em frente, pessoal. Tá? Ele já vai detectar onde é que está o Java RE, que é o runtime, né? Ele já achou o Java, ele já achou o Java aqui, e ele vai recomendar que você instale o Eclipse em uma determinada pasta. e eu sugiro que vocês aceitem a recomendação. Que crie lá um atalho lá no desktop, na área de trabalho de vocês, inclusive lá no menu iniciar também. Deixa criar o atalho, eu acho legal. E aí você aceita os termos do Eclipse, segue aceitando, segue aceitando essas opções que ele recomenda para vocês, Beleza. Instalado. Show de bola. E agora, a gente já começa a executar. Então, esse launch aqui, vamos lá, então você quer, vamos executar? Vamos executar. Legal. E aí ele já vai entrar, ele já vai entrar executando o Eclipse. Ao executar o Eclipse, recomendo você criar uma pasta, essa é uma recomendação minha, tá? Que vocês criem uma pasta lá na unidade principal de vocês, se for a ser, cria uma pasta chamada Projetos Eclipse, para a gente poder ter sempre o mesmo padrão, porque eu vou disponibilizar os códigos fontes que a gente desenvolver para vocês. Então, se vocês tiverem o mesmo ambiente que o meu, vai ser muito mais facilitado, né? Então, aí o que que a gente vai fazer? Quando você criar essa pasta, você indica para o Eclipse que essa vai ser a sua workspace, que é a sua área de trabalho. Então, o Eclipse, todo o projeto seu, ele vai buscar nessa pasta, nessa workspace, que você chamou de workspace. Beleza, então eu vou executar agora. Legal, já selecionei minha workspace, vou dizer que os meus projetos vão ficar lá dentro. Ele abre o nosso ambiente aqui, aí quando ele abrir essas boas-vindas que ele te mostra, tudo que ele tem, você pode fechar, né? Essas boas-vindas que ele te dá, e está aqui o nosso ambiente. E aí a gente vai criar a nossa primeira aplicação em Java, utilizando o Eclipse. E aí eu recomendo que vocês depois refaçam todas essas etapas que eu estou mostrando para vocês. Vocês veem aqui, que eu quero criar um novo projeto. Quero criar uma nova aplicação em Java. Então, eu venho aqui, clico na opção File, de arquivo, New, de novo, novo arquivo. Qual o tipo de arquivo que eu quero criar? Bom, eu vou entrar nessa opção Order aqui, tá? Não vou adotar nenhuma dessas, não vou aceitar nenhuma dessas opções que ele me sugeriu, não. Eu vou aqui na opção Order. Legal. Quando ele entra aqui, ele vai me dar uma opção de selecionar aqui um, digamos assim, um auxiliar, né? Um wizard, né? Não vou reinterpretar aqui, mas é um wizard para você criar um projeto. Um projeto Java. Então, beleza. É isso que eu quero fazer. Vou selecionar o Java Project. Uma vez selecionado o Java Project, eu vou avançar. Next. E aí, eu vou criar um projeto chamado Alô Mundo. Legal. Chamei aqui o nosso projeto, chamei de Alô Mundo. Automaticamente, ele já vai criar uma pasta chamada Alô Mundo lá dentro da minha pasta projetos Eclipse do meu Windows. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó. Projetos Eclipse. Eu tenho um monte de outros projetos aqui, né? Mas, entre eles, eu tenho o Alô Mundo, ó. Então, ó. Dentro do projeto do projeto Eclipse, eu tenho o Alô Mundo. Cliquei aqui. Então, ele vai criar isso para vocês automaticamente. Tá? No momento em que você fizer essa seleção aqui, ó. Então, olha. Selecionei a pasta. E aí, ele já vai me sugerir tudo isso aqui. Você vai aceitar tudo isso. Ele está dizendo, ó. Eu quero usar o Java SE. Me atende. o Java SE para poder executar essa aplicação Java. E segue em frente. Next. Uma vez que você deu o Next, você simplesmente vai finalizar. Você vai dar um Shift, um Finish. Ele vai criar toda essa estrutura para vocês. Ele vai indicar aqui que vai ter uma pasta BIM, né? De binários, de executáveis. Beleza. Bom, aí ele vai te dar uma opção para você abrir perspectiva. O que é perspectiva? Perspectiva é o formato do Eclipse. Você pode trabalhar no formato Java padrão ou você pode trabalhar no projeto Java para web. Então, aí eu normalmente adoto a opção Java padrão, tá? Então, a gente vai lá no as perspectivas, né? E a gente aceita a sugestão dele que é a sugestão Java. você vê que as perspectivas elas ficam nesse cantinho aqui, tá? Isso não é um curso de Eclipse, né? Ninguém vai sair daqui especialista em Eclipse, mas é uma é uma ferramenta que vocês vão também amadurecendo com o passar do tempo, à medida que vocês vão usando, né? Configurando, inclusive. Tá? Muito bem. Então, você fecha essa janela aqui que ele sempre te pede para você fazer um donativo para ele, como ele é gratuito, né? Para você fazer uma doação para ele e tal. Bom, legal. Então, ele vai criar aqui o nosso Alô Mundo. Então, uma vez que ele criou o nosso Alô Mundo, ele cria dentro de uma de uma aba chamada Packed Explorer, explorador de pacotes. Esse conceito de pacotes é importante, a gente não vai abordar agora, mas a gente vai ver no futuro. Então, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou clicar em cima desse iconizinho Alô Mundo, ele vai abrir essas opções e vai abrir esse SRC. SRC é de source. Source significa fonte. Então, você vai dar um cliquezinho aqui, ó. Aí, você vai selecionar New Class. Ou seja, clicou aqui, New, movimento mouse até class, ele vai te dar condições de criar uma classe. Você vai clicar na classe, ele já vai abrir uma outra janelinha de diálogo para você, onde você vai informar o nome da sua classe. Aqui é onde entra aquelas boas práticas, está vendo? O nome sempre começa com a letra maiúscula. Nome composto, as iniciais das palavras com letras maiúsculas, o resto minúsculo. Então, Alô Mundo, inicial A, inicial M, maiúsculo. Feito isso, finish. Legal. Aí, o que que ele vai fazer? ele vai criar aqui uma classe, está vendo? Alô Mundo. Aí, vocês começam a ver aqui alguns recursos da IDE. O que que acontece? A formatação dessa IDE não está adequada. Por exemplo, essas chaves aqui, elas não ficam assim. Ele tem uma estrutura de identação ou indentação, que, inclusive, vocês devem ter aprendido isso, né, lá em, quando estudaram os algoritmos, que é uma forma mais legível de você apresentar os seus códigos, quando você identa. Identar significa você dar uma margenzinha para indicar as, digamos assim, a hierarquia do seu código. Por exemplo, uma classe, ela tem uma hierarquia, os métodos, eles ficam dentro da classe, então, você dá uma margenzinha aqui, ó, e essa margem indica essa hierarquia. Isso a gente chama de indentação ou indentação. E aí, para você não precisar ficar fazendo essa indentação manual, quando você clica com o botão direito em qualquer parte aqui, branca da tela, ele abre esse menu pop-up para vocês. Nesse menu pop-up, ele vai abrir a sua opção source. Você clica com o botão esquerdo, depois ele vai abrir aqui uma opção chamada formate. Esse formate, ele formata esse código aqui, ó, com uma indentação padrão do Java. Então, eu cliquei no formate, olha o que ele fez, está vendo? Olha como é que era e olha como é que ficou. Está vendo? Ele fez essa formatação para a gente. Beleza. E aí, esse código eu digitei, é aquele códigozinho que eu mostrei lá no início da aula. aqui, a gente simplesmente, o resultado dessa aplicação, que a gente não vai entrar em detalhes agora, é simplesmente imprimir essa mensagem aqui na saída padrão. E, nesse caso, qual é a saída padrão? É a saída padrão da nossa IDE, do nosso ambiente integrado de desenvolvimento. Então, esse ambiente aqui, ele tem uma coisa chamada console. Quando eu executo, essa saída padrão vai ser no console. Sempre que eu digito alguma coisa, é recomendável que você sempre salve. Então, aqui, você clica nesses disquetinhos empilhados, se você tiver mais de um arquivo que você abriu e que não salvou, quando você clica nos disquetinhos empilhados, ele salva tudo. Então, é recomendável que você sempre salve os trabalhos de vocês. Beleza, agora eu quero executar essa classe. Vamos lá? Beleza, eu tenho várias formas de executar. Uma delas é você vir aqui nesse menu Run, clicar no Run, aí ele vai abrir essa opção Run, você clica nessa opção Run e olha o que acontece. Nesse meu caso aqui, eu não tinha salvo, ele pediu para salvar, eu dei um OK e olha o que ele fez. Olha, ele abriu uma aba aqui embaixo chamada console. então a saída padrão do meu IDE é a console. Então ele imprimiu aqui essa mensagem. Alô, mundo. Tudo isso que eu fiz na IDE, eu poderia fazer fora da IDE. Eu poderia fazer lá no lá no meu prompt de comando. inclusive no vídeo que eu disponibilizei para vocês referente a essa aula inicial de configuração de ambiente, eu desenvolvo esse mesmo código aqui não utilizando uma IDE. Eu mostro para vocês como fazer isso lá. Lá o resultado é onde? Se eu fiz toda essa minha programação aqui, por exemplo, no CMD, prompt, por quê? Porque essa minha aplicação, ela não vai ter nenhuma interface gráfica, não vai criar nenhuma janela, não é uma interface para web, não é. É simplesmente exibir uma mensagem e essa mensagem ela sai na saída padrão. Então, se você executar aqui no prompt, ele vai exibir a mensagem no prompt. Como eu estou usando o IDE, ele vai utilizar aqui, vai imprimindo o IDE. Eu vou utilizar no futuro o Eclipse para construir as minhas aplicações web. Então, da mesma forma que eu executei e que ele saiu e ele imprimiu na saída padrão aqui, quando eu for executar no ambiente web, aí eu vou ter que abrir o meu navegador, porque o resultado vai estar lá no navegador. Então, essa IDE, ela trabalha também com vários tipos de aplicação. Tanto da aplicação stand-alone, uma aplicação padrão como essa, uma aplicação standard, como também uma aplicação web. Então, essa IDE vai servir para a gente como um ambiente integrado para desenvolvimento de aplicações Java de uma forma geral. A gente vai falar muito mais sobre isso nas próximas aulas.